Foi publicado hoje, no Diário Oficial, o Orçamento da União para este ano. O valor é de R$ 3,5 trilhões. A lei orçamentária sancionada ontem por Michel Temer teve um veto de verba importante para a área de educação. Temer barrou o recurso extra de R$ 1,5 bilhão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A ampliação de recursos para o Fundeb estava prevista em duas emendas apresentadas pelos parlamentares durante a votação do orçamento em dezembro do ano passado no Congresso. A justificativa emitida pelo Palácio do Planalto é que o fundo já tem uma previsão orçamentária de R$ 14 bilhões para este ano e, por isso, não receberia o recurso extra. Dos R$ 3,5 trilhões do orçamento da União, Temer destinou metade para o fundo criado para financiar as campanhas eleitorais de 2018.